Fala, meus queridos! Lucas Montarroz aqui mais uma vez com vocês pra matéria maravilhosa. Hoje não é direito, nem penal, nem processual. Hoje é legislação estadual. Pessoal, você aí que tá querendo ser policial civil aqui de Minas Gerais, nós vamos focar nisso hoje. Hoje nós vamos dar um passo a mais aí pra sua aprovação. Nós vamos estudar uma matéria que as pessoas não gostam muito de estudar, né? Que é a lei orgânica da PC. Mas é interessante estudar, é interessante entendermos essa lei. O que nós vamos estudar hoje é uma matéria bem rasa, bem tranquila. E o senhor não vai gastar nem 30 minutos do seu dia, 40 minutos no máximo, pra uma matéria maravilhosa, beleza? Nós vamos estudar hoje, pessoal, o regime disciplinar da PCMG. Polícia Civil aqui de Minas Gerais, que provavelmente teremos concurso dela aí em 2023. E se você, assim como eu, ama a PC, vamos pra cima, vamos passar aí, porque a caminhada é longa, é muita concorrência. E eu tô aprovado aí, investigador e escrivão da Polícia Civil aqui de Minas Gerais. Concurso do ano passado, eu acho. Pessoal, nós vamos estudar hoje a Lei 5.406, feita lá em 1969. Legislação Estadual, meu nome aqui, meu Instagram, me siga lá no Instagram, vou pegar esse material, transformar em PDF, te mando lá. Se você tiver dicas, se você tiver curiosidades, perguntas também, pode me mandar no Instagram, que eu respondo, tá? Tô postando também questões, conteúdos lá, você vai ficar por dentro dos concursos públicos. Segue também o Monster Concurso aí no Instagram, curte aqui no YouTube o vídeo, comenta o vídeo e siga também aqui no YouTube, beleza? Sem delongas, que o nosso tempo é precioso, vamos para o regime disciplinar da PCMG. Pessoal, vamos entender essa lei. Eu sei que é um pouco confuso, quando vamos estudar aí a questão de legislação estadual, eles pedem várias leis, né? Olha pra você ver, três leis daqui de Minas Gerais, a 869, essa 5.406 e a LC, a Lei Complementar 129. Vamos lá, nós estamos estudando a Lei Ordinária 5.406, essa leizinha aí, ela foi feita em 16 de dezembro de 1969. Olha, nós estamos quase em 16 de dezembro agora, hein? De 1969, então ela é uma lei antiga. Essa lei é a antiga lei, olha aí embaixo, ela é a antiga lei da PCMG. Ela tratava do regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais de Minas Gerais. O que é que aconteceu? Acompanha comigo. Em 1952, foi criada a Lei 869 de Minas Gerais, em 1952. Essa 869, que é essa que eu risquei pra vocês, ela regula, ela ainda está válida, está em vigência, ela regula os servidores públicos civis de Minas Gerais. Então, se você não é militar, se você é servidor comum do Estado de Minas Gerais, você se submete em alguma medida por essa lei. Essa lei, então, 869, é uma lei geral que cuida de todos os servidores civis de Minas Gerais. Depois de 1952, lá em 1969, foi criada essa outra lei que nós vamos estudar hoje, a Lei 5.406. Então, em 1969, foi criada a Lei 5.406, essa lei regula o policial civil de Minas Gerais. Enquanto a 869 regula o servidor público civil no geral, a Lei de 1969, essa 5.406, ela é bem mais específica, ela cuida da polícia civil, ela é a lei orgânica da PC aqui de Minas. Entendeu? A 869 veio cuidar do servidor público de Minas, no geral, depois veio uma lei específica cuidando da polícia civil daqui de Minas. Porém, essa lei foi criada em 1969. Quando foi agora, há pouco tempo, em relação à legislação, quando foi em 2013, foi criada a Lei Complementar nº 129. Essa Lei Complementar nº 129 passou, e ainda passa, a regular a polícia civil daqui de Minas. Então, foi criada essa lei para regular o servidor público de Minas. Depois foi criada essa outra lei para cuidar do policial civil, da polícia civil de Minas. Só que o tempo passou, e em vez de usar essa lei antiga aqui, eles criaram uma nova lei, que é a Lei Complementar nº 129, que agora é a atual lei da polícia civil de Minas Gerais, é a atual lei orgânica da polícia civil de Minas Gerais. Então, por que nós vamos estudar essa antiga lei da polícia civil aqui de Minas Gerais, a antiga lei orgânica? Por que não estudar somente a Lei 129, que é a nova lei orgânica da PC de Minas, por causa desses dois artigos aqui? O artigo 16, e eu tenho a Lei Complementar nº 129 aqui comigo, o artigo 16 dela fala o seguinte, o Poder Executivo encaminhará a Assembleia Legislativa em até 90 dias da publicação desta lei. esta lei que eu estou lendo é a 129, publicada em 2013. 90 dias está demorando demais, hein? Quantos anos que foi isso aí? Quais 10 anos. Em 90 dias, o Poder Executivo encaminhará a Assembleia em até 90 dias, como está da publicação desta Lei Complementar, o projeto de lei complementar contendo o Estatuto Disciplinar da Polícia Civil. Enquanto essa publicação não se efetiva, vai ser usado o Estatuto da Lei 5.406. Ou seja, esse artigo 16 fala o seguinte, olha, aqui na 129 eu não tenho o Estatuto da Polícia Civil, eu não falo do Estatuto aqui. O regime de... eu não falo do Estatuto não, desculpa. Eu não falo do regime disciplinar, das punições e as penas do policial civil, eu não falo aqui. Uma outra lei complementar vai cuidar disso. Mas, enquanto essa lei complementar não for criada, nós vamos usar a antiga lei, a Lei 5.406. Então, a Lei Complementar nº 129, essa aqui, ela não fala do regime disciplinar. Ela falou o seguinte, olha, vai ser criada em até 90 dias uma lei que vai tratar do regime disciplinar, fica tranquilo. Mas, enquanto ela não for criada, vamos usar o regime disciplinar da antiga lei da Polícia Civil, da Lei 5.406, que é essa aqui. Então, nessa lei que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar somente o regime disciplinar. Por quê? Olha o artigo 123 da nova lei orgânica da Polícia Civil. Ele fala o seguinte, ó. Basicamente, ele fala o seguinte, ficam revogados todos os artigos do 142 para trás e do 205 para frente da Lei 5.406. Então, a Lei Complementar nº 129, a nova lei orgânica da Polícia Civil, ela, no seu artigo 123, ela revogou todos os artigos da 5.406, da antiga lei orgânica da PC. Ela revogou todos os artigos de menos o 142 ao 205, que é o regime disciplinar. Então, a única coisa que está viva ainda nessa antiga lei aqui da Polícia Civil de Minas é o regime disciplinar. Beleza? Então, essa é a lei que cuida do servidor público de Minas. Essa é a antiga lei da Polícia Civil de Minas. Essa é a nova lei. A única coisa que está viva na antiga lei do Polícia de Minas é o regime disciplinar, que é o que nós vamos estudar agora. Deixa eu apagar essa zona que eu fiz. O que nós vamos estudar agora, então, é isso, pessoal. Olha aí embaixo. Nós vamos estudar o título 17, que é o único título que está vivo ainda, que é o título que fala do regime disciplinar, do artigo 142 ao 205. Não vai dar tempo de estudar tudo, obviamente. São muitos artigos, muitos incisos, mas nós vamos pegar aí o que for necessário e depois voltaremos numa próxima aula. Vocês vão ter tempo ainda. O que vocês estão fazendo é excelente. Estudar antes do edital abrir, porque nós vamos sair à frente de muitos candidatos. Hoje nós vamos começar do artigo 142, porque tudo para trás disso está revogado e nós vamos tentar estudar até o 205, porque tudo depois disso está revogado por essa lei aqui. Show de bola. Agora vocês entenderam. Minha garganta já secou. Eu poderia parar por aqui. Vamos lá. 142. As disposições deste título, que é o título do regime disciplinar, elas aplicam-se a todos os servidores no exercício de funções de natureza policial. Lembrando o seguinte, nós estamos estudando uma lei de 1969, tá, pessoal? Uma lei velha pra caramba. Então, assim, ela vai ter muitos conceitos antigos, coisas que estão ultrapassadas e tudo mais. Beleza? As disposições deste título aplicam-se a todos os servidores em exercício. Então, se perguntarem lá na prova ao que esse regime disciplinar se aplica, a quem? Aos servidores em exercício. Servidores da APC em exercício. A disciplina policial, o artigo 143, fundamenta-se na subordinação hierárquica e funcional, no cumprimento das leis, regulamentos e normas. Então, o que é ser disciplinado? O que é ter disciplina? Em que a disciplina do policial ela se fundamenta? Tá aí, subordinação hierárquica. Claro, todas as polícias, isso é muito importante, você se subordinar ao seu chefe e funcional também, no trabalho, cumprir as leis, regulamentos e as normas. É basicamente respeitar, é a hierarquia e a disciplina, né? Hierarquia que é respeitar o seu superior, é os níveis de autoridade e a disciplina que é o cumprimento fiel de todas as leis e as normas do seu trabalho. Então, basicamente é isso. A disciplina se fundamenta nisso aí. 144. Além de outros a serem numerados em regulamentação, são considerados os princípios da disciplina policial. É sempre assim. Além de outros, né? Nunca acabam as regras, a punição, os deveres, é sempre além de outros, é infinitos. Mas, olha aí os princípios dessa disciplina policial. Disciplina policial que é o quê? É a subordinação hierárquia e funcional e o cumprimento das leis. Em que ela se baseia? Quais são os princípios dessa disciplina? É o que nós vimos ali atrás. Subordinação hierárquia, é o que eu disse para vocês, obediência aos seus superiores. Isso aí que é a disciplina do policial, é obedecer ao seu superior, é se subordinar a ele, é respeitar as leis e as normas, é basicamente o que o artigo anterior fala. Cooperação e respeito às autoridades de corporações policiais diversas e de outros poderes ou secretarias. Então, é claro, né? Uma coisa também que o policial tem que ter é cooperação. O civil com o militar, com o penal, inclusive, eu sou policial penal atualmente, e assim, sempre a gente tenta ter a maior harmonia possível em um policial militar ou policial civil ou um oficial de justiça que vai ao presídio, até mesmo advogado, para manter a harmonia entre os poderes de Minas Gerais, beleza? Apuração ou comunicação à autoridade competente pela via hierárquia respectiva da prática de transgressão. Ser disciplinado é também isso, respeitar o seu superior, respeitar as normas, CX-9, ou seja, falar para o seu superior se alguém cometeu alguma transgressão disciplinar, se você não for superior ou não for competente para puni-lo, você tem que falar com quem é competente. Observar as condições e normas necessárias para a execução das suas atividades. Espírito de camaradagem e cooperação, mesmo quando de folga o servidor policial. Olha só, então você vai ser camarada, brotheragem, isso aí que eu te falei, mesmo de folga, não é só trabalhando. Atendimento ao público em geral, dentro das normas de urbanidade e sem preferência. Nós sabemos que a Polícia Civil de Minas Gerais é super urbana, super educada e todas as polícias são super educadas. Isso aí funciona direitinho. 1.4.6. As ordens superiores devem ser prontamente executadas, quando não sejam manifestadamente legais, cabendo a responsabilidade a quem as determinar, respondendo o agente pelo excesso cometer. Cara, disciplina é isso. Isso aí faz parte da disciplina. Você tem que cumprir as ordens superiores e ponto final. Se a ordem for manifestadamente ilegal, manifestadamente for claramente ilegal, você não deve cumprir, obviamente. Se o seu superior faça, olha, o soldado ou então o investigador pega essa arma e vai lá e mata aquele cara. Pô, lógico que ele não deve cumprir uma ordem ilegal, senão você vai ser preso junto com ele. Se não for manifestadamente ilegal, você é obrigado a cumprir. Quando a ordem parecer obscura ou difícil de entendimento, você pode pedir esclarecimento. Ô, senhor, no caso, vai falar com o delegado, doutor, eu não estou entendendo o que o senhor está me pedindo. Para mim, ainda está meio confuso. O senhor poderia me explicar? Com respeito, senão você vai sofrer um processo. Achigo 147. Deveres do servidor policial. Olha que bonitinho. Nós já vimos aqui os princípios da disciplina. Agora vamos ver deveres. Não sei aonde vai chegar nos direitos, mas vai chegar. Deveres agora. Dever do policial. Qual que é a sua obrigação? Observadas as atribuições, além dos que lhe cabem o cargo, os constantes dos regulamentos vigentes especiais e das normas comuns a todos os funcionários que vierem a ser consignados em nova regulamentação. Quais são os seus deveres? Todos os que tiverem nas normas. Os deveres que estão aqui nessa norma disciplinar, na 869, que é a norma do servidor público de Minas Gerais, tudo isso é obrigação, além dos deveres, claro, da função que você vai desempenhar, do cargo que você vai desempenhar como funcionário público, como policial civil. Além de outras proibições vigentes ou que constarão de regulamento, é vedado ao servidor policial. Então, além de outras, nós vimos aqui sobre a disciplina, sobre seus deveres, agora suas proibições, direitos até agora não, mas suas proibições agora. Além de outras proibições, além de proibições em outras leis, você também é proibido. Essas proibições aqui, pessoal, basicamente todas são iguais em quase todos os regulamentos policiais. você não pode participar de atividade política partidária, salvo se você tiver licenciado para isso, a licença para tratar de interesse particular, exercer ocupação em detrimento do exercício normal e parcial das funções, se é policial civil, você não pode divulgar, obviamente. Você não pode recusar se aceitar encargos ao cargo ou função para as quais for designado. Você não pode fomentar discussões ou antagonismo entre os integrantes das diferentes carreiras a qualquer pretexto, ou seja, de forma nenhuma você pode criar polêmica ou confusão entre os policiais da polícia civil ou outros policiais. Você não pode aceitar presente donativo pelo cumprimento de sua missão policial, uma espécie de corrupção, aquela corrupção passiva, corrupção ativa. Pois é, corrupção ativa, nesse caso, você não poderia aceitar presente pelo cumprimento da sua missão, do seu trabalho, que é obrigação sua fazer. Outra coisa, censurar através de veículos de divulgação as autoridades constituídas ou criticar atos da administração. Ressalvado o trabalho doutrinário. Olha só, quase todo regulamento policial também fala isso, criticar o seu superior, criticar o governador, criticar a administração pública, em regra você não pode, porque você trabalha para eles, a não ser que seja realmente uma crítica construtiva, uma crítica advinda de um trabalho doutrinário, de um estudo. Você não pode quebrar sigilo de assuntos policiais. Você vai ser policial civil, o inquérito policial, por exemplo, lá do artigo 20 do Código de Processo Penal, fala que o inquérito é sigiloso, a investigação policial é sigilosa, você não pode, claro, quebrar esse sigilo da investigação policial. Transgressões disciplinares. Agora sim, a punição, direito nada, deveres ou proibições, disciplina, agora transgressões disciplinares. Toda ação ou omissão contrária às exposições e aos deveres do servidor policial, ainda que constitua infração penal, será considerada transgressão. Então, o que é transgressão? É a violação de algum dever seu, de alguma obrigação que você tem, ou fazer algo que você é proibido de fazer, ferir a administração pública, ferir a polícia civil em qualquer sentido. Isso é uma transgressão disciplinar. Mas se você cometeu um crime, por exemplo, esse que nós falamos aqui, que é vedado você aceitar presentes. E se você aceitou um presente, você cometeu uma transgressão. Além disso, você cometeu crime de corrupção passiva. Você aceitou, por exemplo, algo para não fazer a sua função, para não fazer a sua obrigação. Então, você comete os dois. Você pode? Pode. aqui nós temos a divisão, a independência das esferas. Eu posso ser punido administrativamente, civil e criminalmente, sem problema, porque essas três esferas são independentes. Então, mesmo que você faça alguma coisa errada e seja já um crime no âmbito penal, também você vai ser administrativo, sem problema nenhum. Quanto mais puder te punir, mais fácil é. São transgressões. Pessoal, o artigo 150 elenca quais são as transgressões. Olha aí, são 35 incisos. Eu não vou ler com vocês 35 incisos, porque o resto da aula vai ser só lendo esse artigo 150. Então, pega aí e faça a sua própria leitura do que são transgressões disciplinares. Eu trouxe algumas aqui bem simples, só para a gente fazer ter uma noção. Divulgar coisas suscetíveis de provocar escândalo. Você ficou sabendo de uma briga que teve dentro da delegacia, você filmou e divulgou essa briga, você está causando escândalo para a corporação. Indispor subordinados contra seus superiores. Você falando com os investigadores, ah, o delegado é ruim demais, vamos fazer uma manifestação, vocês vão tomar todo mundo junto. Não pode indispor subordinados fazer os seus amigos aí, investigadores, escrivãos, irem contra o delegado. Deixar de pagar dívidas legítimas ou assumir compromisso superior às suas possibilidades financeiras. Oh, meu Deus, eu acho que isso não é usado mais, porque a polícia é toda endividada. Se você deixasse de pagar dívidas, isso é em 69. Olha só como que a gente vai, estamos caindo, regredindo. Se você deixasse de pagar suas dívidas, sujar seu nome, você cometia uma infração, uma vedação, deixar de pagar suas dívidas legítimas. Hoje, ainda é usado, está aqui, na verdade, mas se é usado ou não, não sei. manter relações de amizade com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou apresentar-se publicamente com elas salvo por motivo de serviço. Tem um traficante famoso, um preso que você já investigou e tudo mais e você está andando com o cara, você tira foto e posta em rede social, sai para jantar ou é visto caminhando com um cara famoso de notórios e desabonadores antecedentes criminais, conhecido no meio criminal. Então, nesse caso, você está fazendo uma proibição, você está cometendo uma infração, você pode ser punido administrativamente por isso, por ser endividado, por andar com o vagabundo na rua e tudo mais. Transferir encargos que lhe competirem a subordinada ou pessoa estranha, ressalvar das exceções legais. Ressalvar da hipótese, no caso, você tem que ser delegado, ressalvar da hipótese de você poder delegar o seu serviço para uma outra pessoa, falar com o subordinado seu, aquela pessoa que te respeita, que se submete a você. Salva as hipóteses se você falar com ele para fazer o serviço que a lei deixa, as hipóteses de delegação do seu serviço, você não pode mandar ninguém fazer o seu trabalho. O trabalho é seu, você que ocupou aquele cargo. Faltar com verdade, por má fé no exercício das funções. Mentir. Eu posso mentir? Pode. Mas mentir por má fé e mentir por má fé no exercício das funções, isso sim, errado. Isso é, de acordo com o artigo 150, é uma transgressão disciplinar. Beleza? Então, você pode mentir lá fora? Pode. Mas se você mentir por malícia e durante o seu trabalho, não pode. Fazer uso indevido de arma ou equipamento que foi confiado para o seu serviço, pegar a arma da polícia civil, do Estado para brincar, essas coisas assim. Tudo isso são transgressões disciplinares. Olha o artigo 151. As transgressões classificam-se segundo a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Então, nós já vimos aí que as transgressões disciplinares podem ser dolosas, ou seja, eu fiz porque eu quis ou assumi o risco ou podem ser culposas. Eu fiz porque eu fui imprudente, eu fui negligente ou imperido, ou seja, eu não sabia o que estava fazendo, foi meio que sem querer. Então, pode ser dolosas ou culposas e elas vão se classificar de acordo com a intensidade deles, a intensidade do dolo, ou seja, eu fiz porque eu quis, mas eu não quis tanto assim, eu não fui tão ruim quando eu fiz essa atitude. Então, pode ser uma média grave ou de acordo com o grau de culpa. Olha, eu fui imprudente quando eu fiz isso e gerei esse problema, mas eu não fui tão imprudente assim. E só aconteceu isso porque a pessoa também foi imprudente. Então, nesse caso, sua culpa, o grau de culpa que você tem é um pouco menor, a infração deve ser leve ou média. A classificação que se refere ao artigo anterior será feita pela autoridade competente para impor a penalidade. No artigo 161, nós não vamos chegar lá hoje, mas no artigo 161 fala quais são as autoridades competentes para impor as penalidades. Geralmente, quase sempre, o governador é a autoridade máxima, é o principal. Tem governador, vem secretário, delegado e tudo mais. São as autoridades. Cada uma competência, cada uma punição, geralmente, por exemplo, a demissão, o governador que aplica a demissão e aí, por aí vai. só se torna necessária e eficaz a aplicação da pena quando advém benefício ao punido pela sua reeducação ou a classe que pertence pelo fortalecimento da disciplina e da justiça. Na regra, você fez coisa errada, você vai ser punido, obviamente, mas o parágrafo primeiro fala que você só vai ser punido, só é necessária e eficaz a sua punição se você for aprender com ela ou se, pelo menos, isso for gerar disciplina para todo mundo. O pessoal viu você fazendo coisa errada, viu você mentindo, por má fé no exercício da sua profissão e você foi punido por isso depois. Isso gerou disciplina, gerou justiça, porque a pessoa não mente e você mente e não é punido. Eu também não minto e ninguém fala nada, ninguém me elogia, o cara mente ainda e não é punido. Não, vamos gerar disciplina e justiça. Nesse caso, sim, que vai ser necessário e eficaz a aplicação da pena. A pena será sempre grave. Olha, eu, quando eu estudei, eu fiz de tudo para gravar isso aqui e eu, eu aconselho vocês também, gravem as hipóteses em que a pena, em que a transgressão vai ser classificada como grave. São esses cinco incisos. Natureza infamante ou desonrosa contra a dignidade policial ou profissional. Então, desonrosa contra a dignidade policial ou ofensiva a dignidade policial contra as instituições decorrente da prática de ação ou missão deliberada. Você fez deliberadamente prejudiciar o serviço policial, ou seja, você sempre faz, você fez porque você quis, foi totalmente uma conduta voluntária sua e contra a hierarquia e respeito à autoridade. Contra a hierarquia deliberada, infamante, contra a dignidade e contra as instituições. Faça o possível para lembrar. Eu gravo uma palavra de cada porque aí você vai e lembra do resto. Infamante, dignidade contra as instituições deliberada e contra a hierarquia e respeito à autoridade. Infamante, contra a dignidade deliberada, respeito à hierarquia e à autoridade e contra as instituições. Beleza? Artigo 153. Causas e circunstâncias que influem no julgamento. Você vai ser punido. Se você fizer alguma das transgressões que está lá atrás, que está nesse artigo aqui, alguma das 150, aqui no artigo 150, algumas, na verdade, das 35 transgressões repulinares ou viola alguma proibição, algum dever, alguma coisa assim, você vai ser punido. O grau da punição, leve, médio ou grave, vai ser de acordo com a intensidade do seu dólar ou o grau da sua culpa. O tanto que você quis fazer o negócio errado ou o tanto que você foi culpado por fazer o quão imprudente você foi para realizar aquele ato. É isso que vai diferenciar se é leve, médio ou grave. Porém, tem circunstâncias que sempre vão influenciar no julgamento da sua transgressão. Exemplo, olha só, nós temos três exemplos. Na verdade, nós temos três causas, três influências no seu julgamento. Nós temos hipóteses justificativas, hipóteses atenuantes e agravantes. Parece bem com o direito penal. Justificativa é basicamente uma excludente de ilicitude. É igual à excludente de ilicitude lá do Código Penal. Olha só o que o parágrafo 4º fala. Não haverá punição quando no julgamento da transgressão for reconhecida qualquer causa justificativa. Ou seja, a causa justificativa é uma excludente. Se você cometeu uma transgressão lá do artigo 150, mas você estava justificado por alguma dessas causas aqui, tranquilo, você não vai ser punido por isso. As outras causas é uma atenuante e agravante. Se tem alguma dessas circunstâncias, é claro, a sua pena vai diminuir um pouco o nível da sua punição ou se tiver uma causa agravante, o nível da sua punição vai aumentar um pouco. Beleza? O que nós vamos fazer é o seguinte. São três causas. Nós precisamos gravar as justificativas. Ponto final. O resto não precisa gravar. Atenuante e agravante você nem precisa de ler. Só passa um olho aí só para você fazer uma ideia. Mas vamos gravar as justificativas. São seis justificativas. Por quê? Sabendo as justificativas, elas vão excluir a punição, você não vai ser punido se cometer a sua transgressão baseada em alguma dessas circunstâncias, as outras ficam fáceis. Se for uma condição boa, se for uma hipótese boa, é claro que a sua pena vai ser diminuída. Se for uma hipótese ruim, sua pena vai ser aumentada. Ponto final. Olha só um exemplo aqui. É uma causa atenuante. Bom comportamento anterior. Bom comportamento é uma causa bacana. É uma hipótese boa. Se ela é boa, então diminui a minha pena. Claro, se eu tenho um comportamento bom, minha pena não vai ser aumentada por causa disso. Vamos gravar as justificativas. Ignorância plenamente comprovada. Não é qualquer ignorância. Então, o que justifica? Ou seja, você não vai ser punido por sua transgressão se você tiver uma dessas justificativas. Ou seja, ignorância plenamente comprovada. Quando não atende contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Então, se você for um ignorante, você cometeu essa transgressão porque você não tinha conhecimento nenhum, e isso não feriu o patriotismo, a humanidade e nada disso. É uma causa que você não vai ser punido. Força maior plenamente comprovada e justificada. Tudo é plenamente comprovado, tá, pessoal? Não é simplesmente... Ah, eu simplesmente não sabia. Não, é ignorância plenamente comprovada. Força maior plenamente comprovada e justificada. Um evento da natureza, por exemplo, você faltou ao serviço, é uma transgressão, porque você estava presa num terremoto, em alguma ventania muito forte e tudo mais. Então, nesse caso, uma força maior, uma força da natureza, e você vai comprovar isso. Ó, ação meritória. Você fez a sua transgressão, mas numa ação meritória, por bravura, honra, sabe? Você não respeitou a ordem do seu superior, porque você precisou, na hora, sair correndo e salvar uma pessoa, aquele negócio bonito de filme. Então, ação meritória, justifica. Você não vai ser punido. Outra coisa, obediência à ordem superior. Você cometeu a transgressão? Cometeu. Mas por quê? Porque o seu superior mandou, e é obviamente, nesse caso, a ordem não era manifestadamente legal. Senão, você vai responder junto com ele. Então, obediência à ordem superior, se essa ordem não for claramente ilegal, também exclui a sua punição. Quem vai ser punido? seu superior. Outras hipóteses, legítima defesa, própria ou de outrem. Você cometeu o fato, você, por exemplo, agrediu um superior, mas você agrediu em legítima defesa, própria ou de outrem. Nesse caso, você não vai ser punido por isso, porque é uma causa justificativa. Uso imperativo de meios violentos. Esse aqui é bonito. Uso do meio violento para compelir um subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública ou manutenção da ordem e da disciplina. Isso é muito aplicado no direito militar, tá, pessoal? No direito militar, no militarismo, tem muito isso. Você pode, aqui também no caso, é uma circunstância que você não vai ser punido por isso, porque é justificante. Você pode usar de violência para compelir o seu subordinado a cumprir o trabalho dele. Em um caso, em um caso desse aqui, em caso de perigo, necessidade urgente, vamos supor que o Minas Gerais, você vai ser um policial civil de Minas, tá sendo invadido, o pessoal tá invadindo ali a delegacia, e aí você é delegado, o seu inferior, o investigador, o escrivão, fica com medo e sai correndo. Nesse caso, você pode pegar uma arma, apontar na cara dele, mandar ele se posicionar, defender, atirar, ou continuar fazendo as investigações, alguma coisa assim. Você pode usar de meio violento mesmo para obrigá-lo a cumprir o dever dele no caso de perigo, necessidade urgente, porque se você não fizer isso, se você não quebrar esse direito aí de liberdade, porque você vai obrigar os seus subordinados, vai um direito pior ser ferido, que é o direito à vida. Exemplo do militar na guerra, né? Se não aplicar uma pena de morte para o cara que abandona o exército por causa de medo, então todo mundo vai abandonar e aí todo mundo vai morrer do mesmo jeito, todo mundo vai se separar, vai morrer, o país vai perder, então às vezes é necessário sacrificar um direito por causa de um bem maior. Tranquilo? Gravem as seis circunstâncias justificativas, que o resto nós vamos acertar agora. Se não for justificativa, sendo uma condição boa, não é justificativa, se for bom vai diminuir minha pena, se for ruim vai aumentar, vai agravar minha pena. Justificativa então, ignorância, força maior, ação meritória, cumprimento de ordem superior, legítima defesa ou no caso da violência para compelir o subordinado. Esses seis justificam, o resto só diminui se for bom ou aumenta, agrava se for ruim. Vamos lá, deixa eu ler para vocês aqui. Olha só, se eu cometer uma transgressão por falta de prática no meu serviço, eu cometi, mas porque eu era ruim? Não, porque eu não tinha muita prática. Pô, isso é uma condição bacana. Então, isso vai atenuar. Sim, é uma hipótese atenuante, parágrafo segundo, inciso 3, é a hipótese atenuante. Eu fiz uma transgressão disciplinar e eu tenho mau comportamento anterior. É causa justificativa, mau comportamento? Exclui a sua punição? Não. Mau comportamento, então, só vai ser atenuante ou agravante. Mau comportamento é negativo, então, obviamente, minha pena vai ser pior. Mau comportamento é uma circunstância agravante. Sim. Outra hipótese, eu fiz a minha transgressão disciplinar com abuso de poder. Abuso de poder é uma hipótese que justifica minha transgressão? Eu não vou ser punido por isso? É uma das seis hipóteses? Não. Então, abuso de poder é algo negativo? Claro. Nesse caso, sim, é uma hipótese que vai aumentar a minha pena. É uma hipótese agravante. Eu cometi a minha transgressão por ignorância plenamente justificada. Opa, é uma causa de justificativa. A primeira é causa de justificativa. Nesse caso, eu não vou ser punido. Outra hipótese, ó, eu cometi a minha transgressão para evitar o mal maior. Evitar o mal maior. Não é por causa de força maior, motivo de força maior, não é ação meritória, não é ignorância, é para evitar o mal maior. Isso é uma situação bacana, é uma condição boa? É. Então, a condição boa vai diminuir a minha pena, vai atenuar a minha pena. A condição ruim, por exemplo, mau comportamento, vai aumentar a minha pena se não for uma dessas causas justificativas que nós estudamos aí. Show de bola, matamos tudo. Olha, por exemplo, o abuso de poder, reincidência, eu cometi a infração e eu sou reincidente, eu tenho uma reincidência genérica ou específica. Reincidência não é causa justificativa. Ao contrário, é um caso ruim. Nesse caso, sendo um caso ruim, minha pena aumenta. Show de bola, meus queridos. É isso, nós vamos ficando por aqui. Espero que os senhores e as senhoras tenham gostado da aula, tenham entendido a aula. Essa lei é bem simples, é bem rápida mesmo. Nós não estudamos toda a lei, até porque não dá tempo, é muita coisa. Se eu começasse um outro assunto agora, nós íamos precisar de bastante tempo para finalizar esse assunto. Então, fica aí para vocês essa dica, fica aí para vocês essa aula. Se você quer ter uma aula completa, pessoal, entra no Monster aqui, compra um curso completo, que lá vai ter todo o material, todo o PDF. Qualquer dúvida sobre a aula, pode comentar aqui no YouTube, que eu vou responder. Qualquer dúvida sobre a aula também, você pode me chamar no Instagram, que eu passo o WhatsApp, eu te ligo, a gente resolve. O bom, o que eu quero é a sua aprovação, é que você entre nos quadros da Polícia Civil, assim como eu. Tamo junto, um abraço e valeu!